Olha, muita atenção aqui, o desaparecimento de um homem empresário de Araguari no início de outubro. O corpo dele foi encontrado em Indianópolis e o trabalho conjunto da Polícia Civil de Minas Gerais e de São Paulo. Foi um trabalho conjunto, as investigações continuam, claro. A nossa querida Gabriela Francis está aqui comigo de volta, trazendo aí essa informação, ela que está acompanhando esse caso de perto e vai trazer agora todos os detalhes. Mas para você que está me acompanhando, preste atenção, que é uma investigação importante e as buscas estavam sendo feitas, estavam sendo feitas. Ô Gabi, conta aí, como é que foi, em que condições esse corpo foi encontrado e como é que está o trabalho da investigação? Exatamente, olha, Júnior, este corpo então foi identificado deste possível latrocínio como sendo do empresário Luiz Carlos Soares. Luiz Carlos Soares, dono aí de um estacionamento na cidade de Araguari, estaria desaparecido desde o dia 4 de outubro. Então o corpo dele foi encontrado no dia 13 de outubro. Eu vou explicar um pouquinho aí a ordem cronológica desses fatos, até para que os telespectadores compreendam melhor. O Luiz Carlos, ele teria saído de casa no dia 3 de outubro, como fazia normalmente, para ir ao trabalho, para ir até esse estacionamento. Ele saiu do estacionamento e foi então fazer uma última parada em um bar da cidade de Araguari. Lá, ele ficou por um tempo e depois as câmeras de segurança deste estabelecimento flagraram ele indo embora, entrando em seu veículo e partindo para um destino até então desconhecido. O Luiz Carlos teve o seu desaparecimento reportado alguns dias depois, pelos amigos e vizinhos que repararam então que ele não estava comparecendo ao trabalho e também não viram mais movimentação na residência do Luiz Carlos. Luiz Carlos, ele morava sozinho, então até por isso demorou um pouco para esse desaparecimento ser reportado. A Polícia Civil então recebeu a informação de que Luiz Carlos teria desaparecido e iniciou uma investigação. E durante essa investigação, a Polícia Civil recebeu também informação de que um corpo teria sido encontrado já em estado avançado de decomposição, com os pés e as mãos amarradas em uma zona rural do município de Indianópolis. Foi aí que a Polícia Civil começou a suspeitar de que este corpo poderia ser do Luiz Carlos. Prontamente, então, a Polícia Civil enviou este corpo até o setor de antropologia de Belo Horizonte para que fosse feita, então, a identificação o mais rápido possível. Então, foi confirmado que este corpo realmente era deste empresário, o Luiz Carlos. A Polícia Civil, então, realizou uma coletiva com a imprensa para que contasse um pouco mais sobre os detalhes de todo esse crime. E o delegado Felipe Oliveira Monteiro conversou um pouco mais com a gente sobre isso. Vamos conferir. Nossa principal linha de investigação é que seja um latrocínio, porque a gente sabe que o veículo dele foi subtraído, a carteira, provavelmente com dinheiro, cartões, documentos e também o telefone celular. Então, a nossa principal linha de investigação é que seja um latrocínio. O veículo dele foi encontrado no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, no dia 7, dia 7 do 10, ou seja, poucos dias após o desaparecimento. Trabalha com a hipótese de que a morte tenha ocorrido no dia 4, no 4 de outubro, e o corpo foi encontrado dia 13 de outubro, ou seja, quase 10 dias. Então, o corpo ficou exposto a só ações do tempo e, em razão disso, já estava em avançado estado de decomposição, que possibilitou a identificação imediata daquela vítima. Em razão do estado de decomposição, não foi possível precisar, naquele momento, nem pelo perito, nem pelo legista aqui de Araguari, os sinais de violência que teriam causado a morte. Por isso, a gente encaminhou o corpo para o setor de antropologia, em Belo Horizonte, na tentativa de fazer um exame mais minucioso, para ver se identifica alguma fratura em osso, algum outro tipo de lesão que possa levar a uma conclusão da causa da morte. Mas a gente pode afirmar com certeza que foi uma morte violenta, em razão do fato de estar com os pés e mãos amarrados. Está com a investigação em andamento, para a gente preservar o sucesso da investigação, a gente não pode adiantar muitos detalhes, mas a gente já tem suspeitos. Foi uma denúncia, uma denúncia anônima, que chegou para a gente, que tinha um corpo, na verdade, chegou para a Polícia Militar, que tinha um corpo na zona rural de Indianópolis. Então, a viatura da Polícia Militar foi até o local e confirmou que havia ali um corpo em estado de decomposição e fez contato com a Polícia Civil para a gente tomar essas providências. É, a gente aguarda agora algumas diligências que a gente está em andamento e acredito eu que em 30 dias a gente já tem condições de concluir. Como informado pela Polícia Civil, a principal linha, então, de investigação seria de que este crime teria sido um latrocínio, porque o veículo foi subtraído juntamente aí com a carteira, documentos, cartões e também o aparelho celular de Luiz Carlos. O carro foi, inclusive, apreendido alguns dias depois no estado de São Paulo. O delegado Rodrigo Luiz falou também com a gente um pouco sobre essa apreensão. Pessoas próximas a ele estranharam a movimentação da residência dele e no dia 13 eles fizeram a lavratura de um boletim de ocorrência, que é o chamado Redes, aqui em Minas Gerais. A partir desse instante, a Polícia Civil já começou a proceder de diligências. No dia 16 nós estivemos na residência dele, onde verificamos que a residência estava intacta, sem sinais nenhum de alguém ter invadido ou retirado-lhe a força. Logicamente, a residência estava vazia, mas com a autorização de familiares ali próximos e de amigos próximos, nós retiramos o DVR da residência e também do estabelecimento comercial, onde constatamos quais as vestes que ele tinha saído e o dia que ele tinha saído. E confirmamos que foi no dia 3 que ele tinha saído e o corpo foi localizado no dia 13. Com essas informações e vendo as características da vítima ter sido vista pela última vez e também do corpo, nós trabalhamos com a hipótese de ser realmente o corpo do Luiz Carlos. Luiz Carlos. E com isso nós solicitamos o mais rápido possível o envio desse corpo para o setor de antropologia da Polícia Civil de Minas Gerais. E como o Dr. Filipe falou, foi identificado o corpo como sendo dele. Nós enviamos também diversos exames de arcado dentário que possibilitou a identificação do corpo. A polícia trabalha com essa hipótese de latrocínio, tendo em vista que o veículo dele foi levado a São Paulo por pessoas e ele foi apreendido na cidade de Santo André. Inclusive a Polícia Civil de São Paulo nos deu apoio em algumas diligências e o carro foi periciado também, já estamos de posse de algumas informações, mas para preservar a investigação, a gente não pode dar maiores informações, mas que a gente trabalhe com essa possibilidade desses suspeitos, a Polícia Civil já tem algumas informações. Como ele mora sozinho aqui na cidade, não tem irmãos, tem alguns primos, e ele tem um irmão que mora em João Pessoa. E nós só ficamos sabendo desse irmão depois durante as investigações. Então por isso que eu acho que após os vizinhos e amigos próximos verificar estranhando a ausência dele, que foi um pouco demorada a notícia do desaparecimento dele. Está certo, vocês estão acompanhando aí essas atualizações importantes, estamos falando de um latrocínio, que desde o pacote, aliás, antes do pacote de crimes, continua sendo um crime hediondo, um crime violento, e a polícia está em cima desse caso investigando da melhor maneira possível para dar uma resposta à família e à sociedade, o pessoal lá de Araguari, que ainda continua assustado com a morte desse empresário. Por que o corpo foi levado, ou que sobrou do corpo foi levado para Belo Horizonte? Justamente porque não havia ali condições para identificá-lo. Por isso foi feito esse trabalho, parabéns à polícia, e claro que o nosso jornalismo está em cima disso, e qualquer nova informação a gente traz aqui no nosso jornalismo.